Amigos e amigas, vamos a essa bonita música de Nelson Nelson Cavaquinho, se não me engano Eu acho que é, sim Depois nós vamos ver É uma música muito bonita Quando eu me chamar, saudade Pra você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Canal do Youtube, Paulo Roberto Maciel Sei que amanhã, quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até hão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão, a amiga Para aliviar meus aios Depois que eu me chamar, saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Depois que eu me chamar, saudade Não precisa de vaidade Quero preces e nada mais Sei que amanhã, quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até hão de chorar E querer homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão, a amiga Para aliviar meus aios Depois que eu me chamar, saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Depois que eu me chamar, saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Bonita música, hein? Quando eu me chamar, saudade Vai acontecer com todo mundo Um dia todos serão saudade